Olá, Márcio. Boa noite, novamente. Tudo bem? Agradeço novamente o seu convite para nós conversarmos, eu e você, seu público, sobre dúvidas e questões ligadas à língua portuguesa. Sim, e hoje você vai falar sobre o uso em nível D ou a nível D, é isso? Também, mas num primeiro momento, eu gostaria de repartir aqui, dividir com vocês umas anotações, que a questão é, antes disso, a questão das duas situações em nível a nível, a gente lembrar de algo. Olha, até eu acho que diminuiu um pouquinho, mas me parece por aí, mas já foi muito comum e ainda a gente ouve por aí, o uso inadequado dessa expressão, ou seja, em situações que não devemos usar em nenhum momento. Porque quando a gente está lidando com a palavra nível, a melhor definição é pensar assim, quando temos níveis, temos coisa para cima, coisa para baixo, questões de nível mesmo, uma coisa acima, uma coisa abaixo. Por que a gente tem que pensar nisso? Porque em algumas situações, o uso equivocado, como eu falei, era muito comum, as pessoas até talvez achassem ali que seria uma forma mais sofisticada de falar, então a gente via político, a gente via pessoas aí da mídia falando, usando a palavra nível no sentido de a respeito de, a propósito de... Vamos pegar a terceira frase, por exemplo, em nível de sentimentos, a gratidão deve ser sempre valorizada. Aqui eu uso em nível ou a nível? Não uso nível, porque quando nos referimos a sentimentos, sentimentos não existem em nível acima, nível intermediário, nível abaixo, não é uma coisa a nível, então não tem sentido essa expressão, não tem sentido o uso do nível aqui. Poderemos falar, talvez, a propósito de sentimentos, em relação a sentimentos, mas não a palavra nível. Então a primeira questão é essa, o uso tanto do em nível como a nível, é quando eu tenho coisa para cima, coisa para baixo, coisas nivelares. Quando eu quero me referir a propósito de algo, no sentido de referência a algo, eu não devo usar a palavra nível. E aí, como eu falei, talvez me parece que está sendo menos usado, mas já foi muito usado e ainda é capaz de vermos, como falei, até pessoas da mídia, uma falsa impressão que isso sofistica, deixa o texto mais correto ou mais formal, e na verdade não. Isso é um erro, e é bom fugir desse erro se eu estou numa situação formal, numa situação padrão, se eu estou me relacionando a texto ou mesmo a fala dentro de uma situação de empresa, de serviço, de trabalho, processos seletivos, então escrevendo em redação, não faça isso, porque está errado quando eu usar a palavra nível, não no sentido de nivelar, quando eu estou me referindo a algo. Então, em nível de sentimentos, não. Em relação a sentimentos, a propósito de sentimentos, em referência a sentimentos, mas não a expressão em nível de, ou nem a expressão a nível ou a nível de. De qualquer forma, o nível aí está errado. Agora, nos dois exemplos acima, estamos sim fazendo referências a coisas nivelares. Por exemplo, primeiro exemplo, por exemplo, primeiro exemplo é redundância. O lançamento do filme foi em nível nacional, está certo? Porque esse filme poderia ter sido lançado em nível estadual, um nível menor. Poderia ter sido lançado em nível municipal, menor ainda. Ou maior, o lançamento do filme poderia ser em nível internacional. Então, veja aí a questão nivelar, correto, o uso da palavra nível. No segundo exemplo, acho que é bem claro a ideia de correção, porque a cidade de Santos encontra-se ao nível do mar, porque é uma questão de nivelar. Você tem um mar aqui, o nível, e acima você tem uma ideia de superioridade. São Paulo, por exemplo, capital, é acima do nível do mar. Então, os dois usos da palavra nível, corretos. aqui, então, entraria a dúvida que você me propôs, se é a expressão em nível ou a nível. O melhor a pensarmos é o seguinte, se vier depois do em ou do a, o artigo o, como está aí destacado, é melhor usar mesmo ao nível. Então, sempre prefiro o a quando vier acompanhado do artigo o. É o caso do segundo exemplo. A cidade de Santos encontra-se ao nível do mar. Então, como veio depois da preposição o artigo o, eu dei, então, preferência para o uso da preposição a. E o uso da preposição em, aí, né, obviamente, é quando não temos após o artigo o. lançamento do filme foi em nível nacional. Então, se pensarmos assim, a nível D a gente não usaria. A nível D a gente não usaria. A gente usaria em nível D ou ao nível D. Em nível D, ao nível D. Nunca a nível. Isso seria inadequado para expressões, para situações, onde eu estou pensando envolvendo expressões, artigos, palavras que dão a ideia de nivelar. Para ficar fácil, a ideia de ir acima, abaixo. Nesse sentido, em nível D ou ao nível D. A nível D, melhor não utilizar. Quando não estou me referindo a situações nivelares, eu estou a nível de sentimentos, a nível de história, esse é um fato importante, não. A respeito de história, a propósito de história, em relação à história, evitar esse erro que ressalva. Muitas vezes, a gente viu como uma ideia de pessoas falando ou escrevendo, dando uma ideia de um uso sofisticado, mais empolado, qualquer coisa assim, e, na verdade, é um grande erro. Era até uma mania, a gente ouvia e lia o tempo todo. Como eu falei, me parece um pouco menos recorrente esse erro, mas, para nós, agora, a gente não vai errar nunca, porque a gente vai evitar esse tipo de situação. Falar a nível de sentimentos, eu não estou falando, digamos, mais bonito, eu, na verdade, estou falando errado. Não existe essa construção. Ótimo, Márcio. O meu conhecimento da língua portuguesa não está ao nível do seu, mas a corrupção popular está ao nível da corrupção política. E, se alguém falar, a nível de língua portuguesa, eu estou aprendendo algo com essas aulas, com essas conversas, com esses nossos bate-papos, aí não. em relação à língua portuguesa, a propósito de língua portuguesa, estou aprendendo aí com os encontros no canal da Carmen. Exatamente. Nivelou, tem acima, tem abaixo, o nível, a palavra nível entra. Não tem acima, não tem abaixo, não é um conceito assim, mas eu estou fazendo referência a algo, não fale, não escreva assim. Novamente, eu vejo gente aí mais sofisticada, parecendo que está falando de uma forma mais chique, e na verdade é um erro grosseiro, porque não existe a ideia de nível ligada às situações que não tenham o acima ou abaixo. É, igual o meu conhecimento em relação ao nível do seu conhecimento, não é? O nosso conhecimento, o nível dele, é aquele nível de sempre, muito aprender. Você talvez tenha coisas a aprender em muitos campos, eu tenho muito a aprender em muitos campos, entre eles o campo da língua portuguesa. Tá certo, Márcio, então tá bom, muito obrigada pela explicação e pela sua discussão e até a próxima. Agradeço novamente o convite. Tchau. Obrigado.